Fala meus peixes Vemos aqui no centro de Caxias hoje Comprar os enfeites da minha festa Enfeites, copos, cartário, pratos Um monte de coisa Acompanhe com a gente Meu aniversário já é amanhã, tá ligado? Amanhã é quarta-feira Mas a festa é sábado Então a gente vai comprar Então a gente vai comprar as coisas pra sábado Entendeu? Vamos entrar nas lodinhas aqui Eu vou mostrando pra vocês tudo que a gente vai comprar Demorou? E a Caxias, é assim, movimento do caramba Paula, já é nervosa Primeira coisa que a gente vai comprar é o que? Mola? Barato, ó R$19,99 Tatame, quanto foi aquele tatame que vocês compraram aquela vez? Ah, não lembro Não foi R$19,99 Ah, esses carrinhos pequenos de Eldora Quanto brinquedo Agora você achou a sua mola Comprar mola Pra vocês que são crianças hoje Antigamente, na minha época, tinha um lance Mola Ainda existe, tá ligado? Eu não sei se é muito febre nas crianças hoje Tem bombolê também Tem bombolê também? É uma mola colorida que você brinca Aí tem tudo a ver com os anos 90 Como a minha festa vai ser típica nos 90 A gente vai comprar algumas pra pendurar o teto Tá embaixo? Tá embaixo? Ah, tá Ah, só tem assim o verde Mas é bom, porque não é florescente? Nossa, minúsculo Mas quando abre ela desce, mano Não, eu sei, mas... O que é o que é maior do que isso? Pra quê? Pra botar no teto Tinha umas que é... Quanto tá? De abrir uma, né? Pra gente ver Não, eu não vou abrir nada R$19,99 Aí a gente vai pendurar no teto Tem alguma cestinha? Aí isso aqui, tipo, quando sai, né? Uma mola Quantos? Quantos? Não sei, tem que pensar Onde que a gente vai prender? Poder nos tetos Nos tetos? Em vários tetos? Isso é parável Botar umas... Umas dez Olha aqui Um, o que você tem Descontar o que você fez comigo na coisa Ele fez passar no tempo Vocês não sabem o que ele fez, tá? Antes de descer na escada, rolar E tudo, depois Ele começou a gritar É, porque você fugiu da câmera Só porque a moça tá vindo? Aí você não fala com a câmera Na frente dos outros? É que moça É youtuber que não vloga na rua Tem vergonha Ah, sei lá Umas nove Três em cada madeira Seis Acho que ainda é pouco, cara Seis O Luque, bombolê que já penduraram Não é só isso Pega mais três Agora eu não sei se eu pego Verde Mais três Depois tudo vai ficar pro Guelho brincar Não, vou guardar, né? Vamos comprar bambolês agora Pra enfeitar o terraço Todas as bolas também são legais, né? Pô, maneiro não Caraca, isso aqui ia brilhar pra caramba, mano Olha que show essa bola, mano Brilha muito Olha como é que a gente vai prender ela Aqui Sinuca já tem A gente bota lá numa mesa de sinuca pro pessoal jogar De onde? Levar um pandeirinho pro Guelho Vou, vou levar isso aqui que é verde água Bate na sua cara Galera, se liga Compramos dez bambolês Cê tem dez aqui? Vai A gente vai pendurar no teto Os bambolês assim Pra ficar rodando Pra ficar maneiro na festa O quê? O que que é isso? Espada pra bater na sua cabeça Tem muito brinquedinho pra não dar de brilho em festa, né? Ah, amor A gente não vai fazer A gente não vai fazer 30 reais Parar o Miguel a morrer A gente não vai fazer A ideia da minha irmã não Botar um bolão pra estourar no fio Vamos fazer uma maior confusão Vamos fazer Será que tem aqui bolão? Olha isso, Miguel Eu morri com isso aqui Massinha? Um balde de massinha por 30 reais É, bia A gastada aí tá chegando Já comprou um bomboleiro É, mola Brinquedo pra Sara Assim pra Sara Isso aqui muita gente não conhece, mano Quem já brincou com isso aqui? Pião com fieira, velho Isso aqui você enrola no pião Taca ali no chão Ele gira igual um maluco, meu irmão Ah, esse copo aqui que é o maneiro Meu Deus, era maneiro Agora não é mais que caiu Puta que pane Que isso? Trap music? Comprou muita coisa já Falta só o TNT Pra botar na mesa Pano, né? Pano é um tipo de TNT TNT é um tipo de pano Pra botar na mesa E fechar o terraço Tipo uma cortina pra não entrar luz Não vai dar efeito Não vai sobressair a luz que eu vou botar Tipo luzinha de balada, sabe? Tainara, comparecer à recepção Tainara, comparecer à recepção Vai lá, amor Sabia que o nome da Paula é? Tainara, gente? O Paulo, Tainara, Rangel, Geraldo Mentiroso, cara Agora a gente tá procurando a vela do meu bolo É porque não tem todos os números É porque é difícil, né? Não tem A pessoa quando vai ficando velha Não consegue mais comprar nada Ah, achei zero Zero Agora o três Trinta e um Pegou? Aí, esse é o três Ali, o três ali Vou perder Aí, esse não é de glitter Trinta Caraca, eu já vou fazer trinta Como é que você se sente? Casada com um rapaz de trinta anos Ó, como é que eu me sinto se eu tenho trinta e um? Mais velha que eu Idosinha Véinha caduca Galera, olha que levador chique, ó Uma princesa Duas princesas Três princesas Quatro princesas Cinco princesas E a bruxa Caraca, que chota Olha só A bruxa na bruxa A bruxa na bruxa A bruxa na bruxa A bruxa na bruxa Não é certo? Ah, bruxa Você é a rainha Você é idiota Você é a rainha, mozinha A câmera linda O que foi? Pegou? Fez o cheirinho aqui do seu amor Caraca Agora vamos atrás do que? Porque eu nem me lembro Luan Ô, moleque Tá falando de menino No telefone Peixe, olha Tá andando no galo de papo Porra, tu é idiota O que é isso, mano? Tu enviou o ganido lá na minha goela Caraca, pega uma trolha aqui Pelo menos Meus peixes E é um aniversário E antes Não bate na cara Essa cara é gorda, porfa Meu pai já dizia Nunca bata na cara nenhum O que você quer fazer? Brincadeira ou quer ficar falando alto? Não, bate no meu rosto Vou deixar o dedo Meus peixes A gente comprou Os trambolhos todos Aí a gente tava passando aqui Perto da casa da Vênus E eu resolvi Passar aqui De surpresa Pra dar um aí E como o porteiro daqui É horrível Ele deixa o cocaio não entrar Ela nem sabe o que a gente vê Eu achei que fosse criança Eu falei Eu falei Tapa olho mágico Tapa olho mágico Tapa olho mágico Eu falei Tapa olho mágico O porteiro saiu deixando eu entrar E eu nem conhecia esse porteiro De você A porta A velha está aí O carro dela está limpo Aí ele abriu pra mim Eu saí entrando Ele nem viu Olha quanta coisa A gente comprou Porque eu tava até separando O negócio Só que aqui O rolinho Tá descosturado Criança Eu vou reclamar dessa sobrancelha Por que que tá se maquando tudo? Por que a gente vai gravar? A gente vai gravar? Tá bom Gostou do meu cabelinho novo? Bem menos pior do que aquele Menos pior? Puta Toma gatito Você é bem bonito Sinceramente Eu tava até parando Pra passar outro dia Eu te acho bem bonito Tipo o seu rosto Sua sobrancelha É bem bonito Até se eu tivesse na rua E você passasse Eu ia te dar um belo selo O cabelo tá horroroso Tá roando Então eu ganharia Um selo da Manoela Olha Gal tem presente pra você Chegão Um pandeirinho Cagou pro pandeiro Vamos abrir o pandeiro? Senta aqui Vamos abrir Senta aqui Vamos abrir o pandeiro Vamos abrir A gente colocou um pandeirinho pra ele Pega Puxa Pra você Olha E um pandeirinho Toca Você não mostra o pandeiro do Titi? Eu vou deixar pra tocar Pega no plástico Cagou Cagou não Porque ele acordou agora É acordou agora Toma Ai caraca Tarturuguinha Me dá aqui Na mão Me dá aqui Mostra aqui pra galera Mostra aqui Pra galera E a roteira Mostra aqui pra galera Dá beijo Não Beijo Ah Me dá aqui Me dá aqui Cara Dá na palma da mão Não deixa ela cair não Ai Me deu nervoso também Cara Ela não vai crescer nunca Mano Ela é muito pequena Caramba Mano Ela é muito pequena Olha isso Gente Ó O meu dedo mindinho Ó O meu dedo mindinho Do lado dela Pra vocês terem noção Olha isso Mano Ela é do tamanho do meu dedo Velho Olha isso Ó Meu dedo indicador E ela do lado É muito menino Donatella Cara Será que ela vai crescer muito? Mais do que isso? Eu acho que vai Ela vai ficar dentro Ah é Eu tô falando aqui Isso aí deve viver Uns 200 anos Oi? Qual que é o nome dela? A Donatella O Tchik deu o nome Sabiam gente Que foi eu que deu o nome Pro jabutizinho? Donatella é a tartaruga ninja Que eu mais gosto E a mais Sinistrona A mais inteligente Sim Donatella Só que aí Eles acharam que era macho Aí depois eu fui ver Que o casco dela Embaixo Não é côncavo Mas eu fui ler É retinho Tá vendo? É muito filhote Pra ainda Ah ainda concavar? É Deixa eu vou tocar Entendeu? Vamos tocar Aí até hoje Não sabe se é fêmea macho Acho que isso é O que é isso garoto? Miguel Toca Bota o pandeiro em cima da Donatella Não, não inventa Não, não Vai prender a bicha Tem, tem buraco dos lados garoto O que é que a Donatella tava comendo? O que é isso? Ele gosta que filme, ó Então ele gosta que filme Toda vez que eu pego no celular Ele pede no celular pra filmar Uau! Uau! Um jabutinho Dá um beijinho na tartaruguinha Dá um beijinho Isso aí! Que garoto carinhoso Muito amor pela sua tartaruguinha Ela tá andando Olha que linda Ela andando É cara, ó Que maneiro Nossa, tá andando rapidão Tá andando rapidão Está aqui no mercado Estamos comprando algumas bebidas Pra festa Compramos várias Coca-Colas Energético Pra todo mundo ficar ligado E dançar muito na festa Olha o que que vem escrito no energético, louco Te liga Energético Estamos comprando várias coisas aqui O Manu tá aqui também Vênus A gente veio do mercado Hoje é Esse vídeo é Preparativos para festa Tá ligado? Você que chegou novo aí no canal Pelo vídeo do Pelo vídeo do Do jogo lá do Flamengo Ou do Flamengo Do Botafogo Seja bem-vindo O canal ganhou vários inscritos Depois daquele vídeo Seja bem-vindo aí, cara Esse canal aqui A gente filma o nosso cotidiano E tal Filmamos nossos dias Viagens A gente vai filmando tudo O que a gente vai fazer É tipo um reality show Da nossa vida, entendeu? Aí eu vou fazer aniversário amanhã Mas a festa vai ser no sábado Dia 14 14 de abril Aí estamos aqui nos preparativos Compramos vários enfeites Pra festa E agora estamos comprando Bebidinhas e tal É frio, energético Cerveja O que acontece Quando a gente sai de casa Falando que vai comprar Só refrigerante A catuaba Cerveja Só, né? Que a gente ia comprar Não, eu sabia que ia comprar refrigerante Ia comprar Papel que tinha acabado A montanha que tá acabando Tudo sabia Aí olha como é que tá o carrinho Um trilhão de coisas A gente vai no mercado com intuito Acaba comprando um monte de outras coisas Agora partiu casa Guardar essas coisas todas e Acho que eu vou mostrar pra vocês ainda Tudo que a gente comprou lá hoje Tô morrendo de fome, mano Doido pra ir pra casa Cansado Hoje foi o dia inteiro na rua Fazendo troços Preparativo pro aniversário A gente gravou vídeo hoje Fez um monte de coisa Cheguei em casa Guardar tudo Eu falo com vocês Já é? Falei Quero uma questão de tempo E tudo ia mudar E eu lutei Vários migs sério Que eu nunca ia chegar Duvidei Lembra da ladeira meu Toda sexta-feira Meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu